Oi gente e a receita de hoje é um delicioso filé de frango ao creme de milho. Vocês vão ver que é bem fácil. Primeiro a gente vai temperar os filés de frango e para temperar a gente vai precisar de suco de meio limão, três dentes de alho amassados, eu estou usando aqui um temperinho de alho e sal também, que pode ser a gosto, tá bom? Pimenta do reino e vou colocar aqui também, gente, um pouquinho de páprica para dar uma cor bem bonita nesse frango. E aí é só misturar bem para que o tempero pegue em todos os filés de frango, tá? E aí você pode reservar por uns 10 minutinhos e enquanto isso a gente já vai adiantar a outra parte. Nós vamos reservar aqui para o tempero entrar e já no liquidificador nós vamos acrescentar uma latinha de milho verde sem aquela água e uma xícara de leite. Agora é só bater bem por uns dois minutinhos. Se você quiser ir com mais pedacinhos de milho, bata menos. Se quiser, se não quiser os pedacinhos, pode bater bem mesmo. E aí a gente reserva também a mistura do liquidificador e já vamos grelhar aqui o nosso frango em uma frigideira com um pouquinho de azeite bem quente. É só ir colocando aos poucos, não coloca muito não, tá? Vai fritando aos poucos, vai dourando aos poucos e aí quando você vê que dourou de um lado, você vira, deixa dourado o outro, não precisa ficar mexendo o tempo todo. Quando ele já estiver douradinho dos dois lados, se for preciso, você pode reduzir o fogo, tá? Para ele ficar bem cozidinho. E aí na mesma frigideira, não precisa nem trocar, a gente vai acrescentar uma colher de sopa de manteiga, dois dentes de alho, vamos colocar aqui também meia cebola, pode ser a cebola que você tiver aí, tá? Eu tô usando a cebola roxa, mas pode ser a cebola branca também, normal. É só deixar refogar tudo muito bem. E aí a gente já vai entrar com a nossa misturinha do liquidificador. Aí você pode ir mexendo bem, tá? Até que esse molho engrosse um pouquinho, não esqueça de ajustar o sal, a pimenta do reino aí a seu gosto. Eu coloquei aqui um pouquinho de pimenta do reino, experimente o sal, se precisar você coloca mais um pouquinho, tá? E aí gente, para finalizar, quando já tiver engrossado aqui o creme de milho, você vai acrescentar duas colheres bem cheias de requeijão cremoso, vai misturar bem e vai devolver o filé de frango aqui para esse molho. E aí gente, já está pronta essa receita deliciosa, super fácil de fazer e que fica muito gostosa. E para finalizar, você pode finalizar com cheiro verde, eu estou usando coentro, mas você pode estar usando salsinha ou cebolinha. E já está pronta essa receita deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha que pratinho lindo que fica, gente! Vale super a pena fazer, tá? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima receita!